Nos últimos anos, tenho preferido assistir a séries animadas a grandes blockbusters. Não me entendo ao mal, sou fascinado pela experiência de sentar em uma sala de cinema com um balde de pipoca, mas de maneira geral, tenho me decepcionado com a falta de originalidade das grandes produções. Quanto mais grana os estúdios injetam em um filme ou uma série, menos riscos estão dispostos a correr. Na contramão da indústria, as séries animadas, por custarem menos, servem como margem para experimentação e ousadia criativa. Scavenger Rain, nova série animada da HBO Max, assinada por Charles Huttner e Joe Bennett, é mais uma prova de que ainda existe vida criativa na indústria do entretenimento. Quatro membros de uma tripulação espacial lutam para sobreviver em um planeta fascinante, mas perigoso. Apesar da estrutura narrativa básica, Scavenger Rain explora a beleza contemplativa de seus cenários alienígenas. Todavia, ela não é só um show estético. Existe certa substância filosófica e psicológica na série, e é por isso que eu resolvi escrever sobre ela. Sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento, e no vídeo de hoje discutirei como Scavenger Rain pode nos fazer repensar nossos comportamentos em relação às pessoas, os animais e o mundo. E pode assistir com tranquilidade, porque a análise não tem spoilers. A série é dividida em três núcleos principais. Cada um deles desenvolve conceitos familiares aos entusiastas de ficção científica, incluindo uma inteligência artificial que ganha consciência, extraterrestres, parasitas e a luta pela sobrevivência em um planeta com uma lógica própria e intuitiva. Apesar dos clichês, a essência dessa primeira temporada de Scavenger Rain é sobre a vivência contida na sobrevivência. Seres irracionais apenas sobrevivem, um ciclo natural de vida e morte. Todavia, nós somos capazes de encontrar significado em nossas vivências. Para os perdidos no planeta Vesta, apenas sobreviver não é o suficiente. Mas quem são esses personagens que, ao longo dos 12 episódios, tentam reencontrar a nave da Mitter, que pode ou não ter pousado sem danos a quilômetros de distância de onde caíram? Asia é uma especialista em cargas e sobrevive ao lado de Levi, um robô que, ao longo dos episódios, adquire um senso de consciência. Ursula, uma botânica, e Sam, o comandante da nave, começam a se conhecer melhor devido aos desafios proporcionados pela geografia selvagem do planeta. E Cayman, membro da tripulação que foi capturado por um alienígena parasita, revive memórias terríveis, retroalimentando o alienígena Hollow simbioticamente, em uma dinâmica parecida com a de Shihiro e o sem-face em A Viagem de Shihiro. Enfim, os quatro protagonistas tentam se manter vivos no planeta Vesta, que foge de qualquer padrão lógico de evolução conhecido. Sua flora e fauna funciona como um quebra-cabeça intuitivo e mágico. O cenário se assemelha mais a um sonho do que a um planeta alienígena com lógica científica, como são aqueles apresentados na vasta maioria de obras do gênero. Cada personagem tem uma percepção diferente de interação com a natureza de Vesta e com os outros sobreviventes. Essas interações são alusões à maneira como nos relacionamos ou, pelo menos, deveríamos nos relacionar com outros indivíduos, animais e o mundo em que vivemos. Em alguns momentos, os sobreviventes se surpreendem com os fenômenos naturais do planeta e até mesmo param para contemplar o que acabaram de presenciar. Em outros, quase são mortos por plantas venenosas ou criaturas alienígenas letais. Quanto mais prestam atenção aos detalhes, mais intuitivos se tornam e mais ferramentas de sobrevivência adquirem. Viver em harmonia respeitosa com a natureza é também um reflexo de nossos relacionamentos interpessoais. Na segunda metade da temporada, outros personagens são introduzidos à trama e é a partir daí que a verdadeira batalha filosófica começa a ser travada. De um lado, temos exemplos reais de como a cooperação e a gentileza se refletem num bom relacionamento. Do outro, temos exemplos de como o egoísmo pode levar à ruína e à destruição. Scavenger Rain revela como emoções negativas, que nascem no âmago da intimidade humana, se amplificam exponencialmente a contextos sociais, causando efeito em cadeia e, consequentemente, prejudicando a vida de inocentes. Por outro lado, quando as virtudes da bondade, respeito, coragem e sacrifício são preservadas, a paz de espírito e união prevalece, mesmo que o objetivo final não seja alcançado. Em vez disso, eles descobrem algo ainda maior que o propósito de fuga. Ao final dos dois episódios, somos deixados com a reflexão sobre como nossas ações diárias, pequenas ou grandes, moldam não apenas nosso destino, mas o mundo ao nosso redor. A verdadeira sobrevivência vai além da mera existência. Ela reside na busca constante por significado e na conexão com tudo que nos cerca. E você, já assistiu Scavenger Rain? O que achou da série? Deixe nos comentários. Além disso, deixe o like e cuide bem da saúde mental. E até a próxima.